Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas se quiser também faz dormir no meu, eu durmo nua, não tem problema numa coberta pra estar ao seu serviço. Vocês sabem que quando eu aluguei o espaço, tava lá escrito que era em comunidade, eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho lírico. É tranquilo aqui. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Ora, mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou parar pro senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, muita tranquilidade, é uma paz gostosa. Abaixa, porra! Porra, abaixa! Protege a cabeça! Não é tiro, não. Isso é fogos poéticos. É! É o lírico, a poesia, viu? Isso daqui, na verdade, a gente usa como se fosse um sinalizador. Nosso alarme. É pra saber que é hora de fazer o agachamento. Agacha cinco, seis. Bumbum na nuca, Gracione. Mesmo que a senhora malhasse o resto da vida, dona Graça, o pão de açúcar da Graciane a senhora nunca teria, porque a senhora tem o morro do cão. Olha, que filho da puta! Bom, ainda bem que a senhora tá falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Tá aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui. Eu tô fazendo café agora aqui porque o gás tá muito caro, aí eu tô economizando. Bota aqui o café, você acorda com os sonsinhos das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um sentinho aqui, rapidinho. Vamos falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar pra muita gente, temos vista pro mar, a gente não temos vista nem pro varão. Tu tá maruca! Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá, é... Vamos aqui, por favor? Vamos aqui que... Ah, eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade, tá aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui, olha aqui o que cê tá vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre! E o lixão? Um mar de lixo. Não tá satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra! Não, muito, não, muito. Você não quer sentar? Senta um pouquinho, tá pra descansar um pouquinho? O banheiro? Uhum. Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais? Tem! Eu tenho a ducha da Tailônia, que eu comprei aqui da... Ela tava... Mas foi... Ela tava vendendo a Tailônia. A Tailônia, prima da Quezioni. Ela tava vendendo a ducha, eu falei, não, manda ela pra casa. Eu fui, comprei, aí você pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né filha? É! Não, ó! Olha aqui! Uma casa ecorogicamente ecorógica! Muito ecorógica essa casa! Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É! Aí você vai e joga lá na privada... Vamos lá dentro pra encher o baldinho com a mamãe? Tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô! E aí o... Isso, Milton! Isso! O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É minha oportunidade, meu Deus do céu! Não! Não! Eu tô de folga, negativo! Não vou resolver este pepino! Vocês corram atrás de uma rainha de bateria! Passar bem, até logo! Ai, pronto. Enche já o baldinho, tá? Se quiser. Deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Virar, mãe, virar. Não, tá limpo. Pode ir lá. Tô estressado, não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também. Temos. Vamos lá em cima. Aqui em cima, por favor. Suba a escada. As escadas também são... Tem mão, como você pode ver. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? A rede... Pega aí no teu celular. Geralda 5G. A senha é... Geralda 55. Só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não. Ela mudou a senha, a vaca. Não! É uma rede de pano. Rede de esticar. Que a gente deita. Relaxa. Porra, mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Calma, eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim, chega. Calma. Pra mim, chega. Deu tudo errado. Perdi a folga, perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denuncio meu marido também, que é o imóvel que tá dentro do quarto também. Que que é isso? Caramba, que que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a Sonaina, brother. Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero, não. Tu ia gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois achou, querido. É isso. Marraia! Alelu! Olá! Ai, que fantasia vagabunda! Jamile me disse que era um produto de qualidade. De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade. Querido, deixa eu me apresentar. Sou Maiko Marrone Jackson Five. A filha número 5 de Dona Graça, sua nova rainha de bateria. Prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente, vamos menos. Vamos parar com esse negócio dessa fissura de ser rainha da bateria. Cato, que ninguém leva jeito aqui pra isso. Chega! Eu vou embora desse hospício! Não! Ai, que foda! Ai, que ferramental essa coisa de carnaval, né? Milton Cunha, antes de você ir embora, eu preciso te mostrar uma coisa. Por favor. Vem. Posso beijar o pandeiro ou não? Que isso? Que isso, papai? Eu quero dar morte de não lá. Ai, deslocou, deslocou! Porra! Deslocou, meu amor, que eu sou morador. Tá maluca, né? Eu sou morador, não fiz nada. Morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Que eu fiz! Olha! Muito bom! Gostei do teu remelecho. Você tem borogodó, tem talento! Sério? Que legal! Mas eu também tenho. O que é isso? Para de ver! Para! Para, não sabe nada! Para de ver, para de ver! Para! Olha ele ali! Olha lá, olha lá! Para! Se eu pudesse, eu colocava as duas pra desfilar. Vai botar, mas não vai botar. Todo mundo diz que eu tenho jeito para ser rainha de bateria. Tem jeito para ser rainha de bateria? É uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto. Meu Deus, está sambando! O que é isso? Que bicho! Que bicho! Mas quase ela mordeu o bicho, né? Ô, maninha! Bebi água demais, garota! A porta do meu banheiro emperrou. Posso fazer aqui no teu? Vai, vai! Usa o balde, tá? Vai lá, Brit! Corre, Brit! Ah! Que arrosada! Que arrosada! Meu Deus! Diz de Milton, dá uma chance pro meu filho! Eu vou te mostrar! Salve as gays! Vai, Michael! Eu vou te mostrar um tempo! Tô quebrando a bota! Olha, foi horrível! Viu tudo errado, mas eu fico feliz que uma coisa deu certo! Eu encontrei a minha rainha de bateria! Sou eu! Que vai ser, pelo amor de Deus! Com esse tamanho, todo dia na rainha de bateria, tu é carro alegórico! Mãe! Chega de confusão! É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista, né? Chega de briga, chega de briga, senhores! Chegou a hora que rufem os tambores! Ela! A bela! Mesopotâmica! Cleópatra! Egípcia! Labelle! Ladivaine! Rainha de bateria! É! Brite! Meu Deus! Abril! Labelle! Labelle! Labelle não combina! Meu amor, você tem um borogodó! Você me lembra Luma de Oliveira com a coleira! Com a coleira! Arranja um aique e vai! Vai! Ela já arrumou! Ai, que merda! Dona! Responda! Quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária, você sim! Ah! Vamos entrar para assinar o contrato! Vamos, vamos! Ó, eu sei meu CPF, meu RG de cabeça, carteira de trabalho eu não tenho! Ah! Mas eu somei, hein? Bem! Bem aceita! Não vou te deixar aqui não! Ah! Longe! Longe dessa aí! Ai, mãe! Eu tenho RPA para... Não, eu tenho tudo de cabeça! Não, eu tenho tudo de cabeça! Você guarda essa lição para a vida de vocês, tá? Quer dizer que ninguém aqui me apoiou na hora que eu estava na pior! Tá? Agora pode chorar! Quer dizer que o choro é livre! E vocês estão diante de uma estrela cadente! Chu! É decadente! Agora é curioso, né? Porque assim, a primeira pessoa que ficou famosa aqui da família foi a Brit, não foi nem filme de terror, né? Não acho justo! Eu não acho justo a Brit realizar o meu sonho de desfilar no sambódromo, sabe? Ei, vem cá! Que sambódromo? Não tem sambódromo nenhum! Como é? Que se eu trabalhasse no sambódromo, eu viria para um lugar assim! Eu teria dinheiro para ir para um hotel maravilhoso! Mas calma aí, tu não era da Mangueira, putão? Mal entendido, confusão absoluta! Tem a estação primeira de Mangueira, que é rica, poderosa! A minha é pobrezinha, é bloco, desfila na rua! É a terceira de Mangueira! Ah, mentira! Que isso? Ah, a peromera não é quinta! Tá tudo certo! Quer dizer que eu me envenhei, me dediquei, entreguei um número para disputar uma vaga para desfilar na rua! Na terceira de Mangueira, mãe? Pelo amor... Ah, não! Não concordo! Calma, Marco, eu vou! Então eu vou! Você? Eu vou! Desfilar, mãe? Vou, vou desfilar! Gente, ué, sogrinha! A senhora disse que não gostava de muvuca, como é que é isso? É chaceta! Do nada agora a senhora quer deschirar na terceira de Mangueira? Sim, porque eu me identifiquei, né? Porque meus dois homens têm uma Mangueira de terceira! É bom! Vai! Vai! Vai!